Hoje é dia de TV Trabalho e quem vem trazer aqui as novidades de emprego é a Kátia Gomes que já está aqui. Kátia, boa tarde para você. Conta para a gente, já estou sabendo aí que hoje o assunto é uma profissão um pouco diferente, não é isso? Isso mesmo, boa tarde Anderson, boa tarde a todos. Além de diferente, exige muita criatividade, viu? Hoje nós vamos falar sobre a profissão de tatuador. O curioso desse mercado é que não exige uma formação superior. A pessoa geralmente tem uma habilidade inata de desenhar um dom. A repórter Berenice Leite e o cinegrafista Adeildo Martins mostram para a gente a história de dois tatuadores. Tudo começa com alguns rabiscos que vão tomando forma no papel, mas a obra de arte só fica completa depois que vai para o corpo. O estilo rock and roll sempre foi o meu estilo de música mais gostável. E através daquelas capas de discos, as camisetas que os caras tinham, eu sempre gostei de reproduzir aquelas imagens. Anselmo é tatuador profissional há 15 anos. Ele conta como conseguiu montar o estúdio próprio. A informação sobre tatuagem era muito difícil, né? Então eu demorei um certo tempo para poder assimilar a técnica, né? Para poder executar um trabalho, digamos, de qualidade, no meu ponto de vista, né? Na minha autocrítica. Quem também começou nessa época foi o Luciano. Ele diz que, como a maioria dos iniciantes, usava aparelhos mais simples e desenhos mais fáceis. Até que a experiência foi proporcionando a troca por aparelhos profissionais e desenhos mais difíceis. Hoje ele consegue uma renda de dois a quatro mil reais em média. A princípio eu venho com o gosto de desenhar, né? Você vai se envolvendo, as maquininhas caseiras, já vai vendo, admirando a arte e passa a gostar, né? E olha, conversando com esses profissionais da área, todos me disseram a mesma coisa. O segredo para quem quer ser um bom tatuador ou Buddy Piercing é praticar. E como não existe nenhum curso superior específico, o caminho para quem quer aprender são os workshops. Nesses encontros, eles trocam experiências e aprendem novas técnicas. Tem grandes profissionais na área que estão ministrando workshops, né? Que passam muita informação, informações fundamentais para quem está ingressando na área. Muito importante, além dos cursos de biossegurança também, que é uma área que envolve a saúde, né? Relacionada a engenharia, o estúdio, a sepsia da pele, essas coisas. Os workshops também premiam as tatuagens mais bonitas, criativas e bem feitas. Olha aí alguns dos troféus que o Anselmo coleciona. Mas não é só o prestígio que deve ser avaliado. É importante que o local esteja de acordo com as normas da vigilância sanitária. É preciso ter pia exclusiva para a higienização das mãos do profissional. A bancada onde é manipulado esse material, as tintas e os demais materiais. É preciso que seja também de fácil limpeza, exclusiva para esse fim. Outro fator importante é referente ao local, o estúdio em si. Ele não pode ser na residência ou em locais abertos. É preciso que seja feito em local exclusivo. Quem também deve ficar de olho nas condições de trabalho do tatuador é o cliente. O Lúcio tem 19 tatuagens, todas feitas com o mesmo tatuador. Eu coloco coisas que têm importância para mim, significado, né? Tudo que você tatuou aí tem um significado, inclusive a sua profissão, né? É, inclusive essa que é de barbeiro. Carnavalha, máquina, tesouro e pente, né? E o simbolozinho do barbeiro. Os cursos de tatuagem são oferecidos em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia. E custam a partir de 600 reais. Vamos dar uma olhadinha agora nas vagas do Cine? Hoje a gente selecionou para a Cristalina. Uma vaga para auxiliar administrativo. Dois para o mocharifado. Uma para analista de qualidade. Uma para analista de logística. Uma vaga para estagiário de comunicação cursando o terceiro período. Uma para mecânico de máquinas agrícolas. Uma vaga para operador de caixa. Uma para padeiro. Uma para professor de espanhol. E duas vagas para vendedora de loja. E mais uma dica de emprego. Uma empresa aqui de Lusiana está contratando motorista com habilitação categoria D ou E. É para trabalhar em fazenda. Além do salário, a empresa oferece moradia e refeição. Outras informações sobre a vaga nos telefones que estão aparecendo aqui na tela. 3622-3122 ou 9643-3472. E eu vou ficando por aqui. Na terça-feira eu estou de volta. Antes só um recadinho. Se você que é microempreendedor e teve alguma ideia criativa para superar a crise, mande sua história para a gente. Pode ser pelo aplicativo QVT ou pelo e-mail jornalismo.lusiana.tvaianguera.com.br Anderson. Kátia, até semana que vem. Obrigado, viu? Bom trabalho para você.